Ó, o primeiro mês do ano tá acabando, né? E muita gente aproveitou pra ir atrás de uma oportunidade de emprego. Será que foi muita gente mesmo? Que tinha uma galerinha preguiçosa, né? Vamos saber como é que foi essa procura agora, ao vivo, com a Camila Rodrigues? Que ela está lá no Cine Goiânia e vai contar pra gente como é que foi o movimento por aí. Camila, primeiro mês do ano, o que a gente pensa, né? A galera quer começar a trabalhar, vambora, o ano começou. Mas tem aquela turma também que fala, ah, depois do carnaval, pandemia, é perigoso, tem gente que arruma desculpa, né? Bom dia pra você. Quem tá precisando corre atrás, independente do dia, independente do carnaval, né, Manu? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Goiás no ar. Nesse mês de janeiro, primeiro mês aí de 2022, o Cine Municipal aqui de Goiânia ofereceu mais de 2.600 vagas pra essa pessoa que queria reinserção no mercado de trabalho, em busca do primeiro emprego, essa troca de trabalho mesmo. Só que mais de mil foram preenchidas. A gente vai descobrir com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, o Michel Mago, que tá aqui com a gente, o porquê que dessas 2.600 vagas oferecidas, mil foram preenchidas, né? O que que tá acontecendo? Essas pessoas não estão buscando ou existe algum outro problema? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário. A gente tava conversando aqui anteriormente, né, que a causa principal dessas vagas não serem preenchidas em sua totalidade é a falta de uma qualificação profissional. Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia a todo mundo que está aí no estúdio. É um prazer estar falando com vocês. Com certeza, há sim um abuso, uma necessidade, uma diminuição no desemprego. Também na cidade de Goiânia foram, no ano passado, mais de 37 mil vagas de emprego oferecidas, onde foram preenchidas todas as vagas e mais de 33 mil empresas abertas. Mas com certeza ainda nós temos algumas dificuldades. Foram preenchidas mil vagas dessas 2.600, às vezes porque falta qualificação, falta experiência, ter uma questão que não foi suficiente, o empresário busca outro perfil de pessoas que foram, se apresentaram. Então, são vários motivos diferentes que podem causar o não preenchimento das vagas. Mas o importante neste momento, Camila, é destacar que nós estamos no momento de retomada e a gente sente com a diminuição da taxa de desemprego e com a construção de novas vagas e que hoje o empresariado e também o poder público acreditam, aquela vez mais, na cidade e vemos esses resultados com a criação de novas vagas de emprego. Agora a gente percebe algumas entidades aí trabalhando justamente para sanar esse problema, né? Que foi um dos problemas verificados, que é a falta de qualificação profissional na oferta de cursos gratuitos. O CINE faz isso, né, secretário? O CINE hoje faz isso e este ano nós queremos ofertar mais de 4 mil vagas de cursos profissionalizantes para que essas pessoas que ainda não têm essa qualificação para se inserir no mercado a tenham e possam também garantir sua vaga, garantir de ter oportunidade da inclusão social, mas também da inclusão produtiva. Agora, como é que está a oferta de emprego para este ano também? A gente ressalta aqui que o CINE atualiza as vagas de emprego todos os dias, né? Hoje nós temos aqui no CINE mais de 880 vagas de emprego ofertadas e nós temos dentre delas mais de 49 vagas para quem possui alguma deficiência física e possa também se inserir nesse mercado. Então temos todo esse trabalho e hoje, neste mês, nesta semana, temos mais de 880 vagas a gente ofertando aqui via CINE. Agora o cadastro aqui é gratuito, né? Vamos explicar para o pessoal de casa, para quem está buscando essa oportunidade, como fazer essa inscrição, quais são os horários de atendimento aqui? Ela precisa vir aqui presencialmente até o CINE? Com certeza. Hoje a gente precisa que a pessoa traga seus documentos pessoais, um comprovante de endereço e também a sua carteira de trabalho. Com isso, faz a inscrição aqui, tendo a vaga de emprego, será chamada e aí participará também desse processo seletivo dependendo da empresa e da forma que ela mesma conduz. No CINE, o horário de funcionamento é das 8 às 18, que está aqui aberto e podem vir fazer essa triagem, esse momento para que a gente, com nossos colaboradores, as pessoas que aqui trabalham, possam os encaminhar e direcionar para, de fato, ter o emprego que tanto precisamos. A partir das 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, viu, pessoal de casa? Secretário, explica para a gente como é que é feito esse encaminhamento para as empresas. O CINE funciona como um interlocutor entre quem está buscando essa vaga de emprego e também esse empregador que quer, que está buscando esse trabalhador no mercado. Sim, nós nos contatamos com as empresas, temos essa relação e após isso, Camila, a gente direciona, encaminha os nomes que aqui estão na triagem para as empresas. Então, a gente faz o intermédio, esse network, essa conexão entre quem quer e precisa do empregado e o empregado que precisa do seu emprego. Te agradeço muito pelas suas informações aqui com a gente no Goiás No Ar. E aí, Manu, para você aí de casa que quer ver quais são essas vagas disponibilizadas, elas são atualizadas todos os dias, pode entrar no site do CINE ou na Prefeitura de Goiânia, goiânia.gov.br e também no aplicativo Prefeitura 24 Horas, que é o mesmo aplicativo onde a gente faz o agendamento da vacinação, da testagem em massa também. Lá tem uma aba que você consegue ver as atualizações todos os dias, quais são as vagas ofertadas aí diariamente, Manu. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.